Música Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo ao canal Hoje a gente vai completar o desafio da semana 1 Onde a gente tem que usar um respirador vulcânico em diferentes partidas Então eu vou estar mostrando as 5 localizações de respiradores vulcânicos Então se liga no vídeo, deixa seu like, seu comentário E se inscreva para ajudar o canal É nóis e falou! Música 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 Música